E a defesa da presidente Dilma ganha mais 24 horas de prazo para argumentos finais. A prorrogação foi feita após Eduardo Cardoso alegar dificuldade no acesso aos documentos quando o site do Senado passou por manutenção programada no fim de semana. O tempo foi debitado do prazo do relator, senador Anastasia, e não altera o cronograma final. Veja com o de Nova Ferreira. A defesa de Dilma Rousseff terá mais um dia para apresentar as alegações finais nessa segunda fase do processo de impeachment da presidente afastada. O prazo se encerraria nesta quarta-feira, mas a defesa pediu mais 48 horas. O advogado José Eduardo Cardoso alega que teve dificuldades para acessar o processo eletrônico no site do Senado que ficou fora do ar no fim de semana para uma manutenção já programada. José Eduardo diz que por isso precisa de tempo para analisar os documentos. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, resolveu atender parcialmente o pedido e concedeu mais um dia de prazo à defesa. Por telefone, o senador conversou com a TV Senado. Achamos por bem dar uma prorrogação de 24 horas, exatamente levando em consideração a nossa decisão de proporcionar um amplo direito de defesa. Concedemos 24 horas e informamos pessoalmente também ao advogado José Eduardo Cardoso. Ele ficou satisfeito com a decisão, ficou, acha que atenderia perfeitamente nessas 24 horas e quero informar também que não haverá nenhuma mudança no cronograma de trabalho da comissão. O relator, o senador Anastasia, ele tinha seis dias para preparar o relatório que será lido no próximo dia 2 na comissão e esse prazo ficou encurtado para cinco dias. Então, na realidade, essas 24 horas saíram da disponibilidade do senador Anastasia.